Olá, eu sou o Milton Levi e você está no Levitação, o seu canal no YouTube. Já deu seu like, já compartilhou. Lindo, maravilhoso. Hoje eu queria falar sobre a árvore. Na realidade, eu quero falar sobre a porra da árvore que ninguém está interessado. Porra da árvore, é a puta que te pariu. Levitação, porra.